O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós. Estamos aqui em frente à Praça 10 de Agosto, na cidade de São Lourenço da Serra. E nessa sexta-feira, dia 8 de dezembro, sexta-feira, dia 8 de dezembro, a Prefeitura, no projeto de deixar uma São Lourenço mais bonita, continua aí com o projeto das flores, né? E agora colocaram essas flores nos postes da cidade. Você que andar pela cidade de São Lourenço, vai observar que os postes estão floridos. Uma ideia legal, porém, ela tem um custo, né? Que é você molhar essas plantas. Se você não molhar essas plantas todas as tardes, provavelmente elas não vão suportar o calor, né? Mas, é uma ideia legal aí, criativa em manter os postes, essa poluição visual, que são esses postes, né? Florido aí, quebrar esse gelo aí. Portanto, os postes de São Lourenço estão floridos, mas precisa água, porque senão essas plantas vão secar, e aí vai ficar mais feio, né? Porque vai ficar esses vasos aí com plantas mortas. Essas plantas, elas têm que ser regadas todas as tardes aí, né? Senão vai ficar feio. As plantas morrem, e aí vai dar aquele sentimento de descuido. Mas ficou muito legal a ideia aí de florir os postes. Nessa sexta-feira, dia 8 de dezembro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.